Você tem queda de cabelo? Vou dizer a você os fatores que influenciam diretamente deficiência de zinco, deficiência de vitamina A, deficiência de ferro, deficiência de vitamina D deficiência de vitamina B2 e B7, genética tem influência, poluição, uso de medicamentos, doenças o que mais? Ansiedade, estresse, tanta coisa influencia na queda de cabelo e você tem que dar o primeiro passo procurando a nutrição nós vamos identificar, trabalhar esses fatores, se der uma alimentação mais adequada com nutrientes adequados, com suplementação adequada e a partir daí você vai identificar se isso teve uma relevância na sua vida e a partir desse ponto você procura o dermatologista que a gente vai conseguir trabalhar junto inclusive vou deixar aqui o link de um dermato maravilhoso se você já teve ou sofreu com isso, conhece alguém, encaminhe esse vídeo e dê seu comentário beijo do outro